No final das contas, tudo na vida é leitura. Leia-se faces, paisagens, imagens das mais variadas. Um ilustrador é de ser um grande leitor de textos. E Rui de Oliveira tem esse talento. O programa Quarta Especial, exibido pela TV em 1991, falou sobre imagem e imaginário em Rui de Oliveira. Foi um mergulho no universo das artes gráficas que traduzem e ajudam a revelar textos. Aqui no Recordar a TV, se existe memória, a fita roda. E Rui de Oliveira, exibido pela TV, se existe memória, a fita roda. E Rui de Oliveira, exibido pela TV, se existe memória, a fita roda. E Rui de Oliveira, exibido pela TV, se existe memória, a fita roda. E Rui de Oliveira, exibido pela TV, se existe memória, a fita roda. E Rui de Oliveira, exibido pela TV, se existe memória, a fita roda. E Rui de Oliveira, exibido pela TV, se existe memória, a fita roda. E Rui de Oliveira, exibido pela TV, se existe memória, a fita roda. E Rui de Oliveira, exibido pela TV, se existe memória, a fita roda. O Ilustrador, assim como o escritor, conta histórias através das palavras, o Ilustrador, ele conta, narra através das imagens. Eu acho que o bom Ilustrador é aquele que consegue passar todo o seu universo pessoal e, ao mesmo tempo, esse universo pessoal está em sintonia com o texto. Quer dizer, você não pode colocar o texto a seu serviço. Quer dizer, você adaptar o texto ao seu estilo, por exemplo. Eu acho que tem que haver aí uma adequação do seu trabalho à literatura. Acho que, na minha opinião, esse talvez seja a maior qualidade de um Ilustrador. É saber harmonizar o seu trabalho de criar imagens com o trabalho do escritor de criar imagens literárias. É necessário para você ilustrar bem o livro, antes de mais nada, que tenha um bom texto. É difícil você pegar um mau texto e tentar ilustrar bem. Quer dizer, você estaria, eu acho, você estaria até enganando as pessoas. Um bom texto estimula a boa ilustração, porque o bom texto contém imagens literárias, contém metáforas literárias que auxiliem o seu trabalho de encontrar metáforas visuais. Essa interação de palavra e texto, de texto e imagem, é tão importante. E só acontece quando você está trabalhando com um bom escritor, com uma boa literatura. Eu acho muito importante, num livro ilustrado, esse momento de luz. Por exemplo, nesse livro aqui, O Problema do Godofredo, as primeiras ilustrações eu fiz assim como se tivesse nascendo o dia. Por exemplo, aqui, né? Aí a ilustração vai se desenvolvendo, o livro vai se desenvolvendo, chega mais ou menos por volta assim de meio-dia. Eu fiz essa ilustração aqui representando esse momento de luz. Depois, prossegue, o dia começa a anoitecer, logicamente as cores começam a mudar, e depois passa para essa ilustração aqui, que é justamente a noite. Então as cores mudaram. Inclusive a própria cor do personagem vai mudando de acordo com essa mudança de luz. Nessa ilustração aqui, por exemplo, é o amanhecer do dia. Eu acho muito importante essa relação da luz com o tempo, e você explorar bem isso para que a criança relacione o teu desenho com esses fenômenos cósmicos, que é o sol, a chuva, o dia, a noite, o claro, o escuro. Esses grandes fenômenos da vida é muito importante para a criança se deter no livro e acompanhar bem a imagem que você está criando para ela. É inegável a influência da pintura na ilustração, mas a ilustração possui um caráter próprio. Eu acho até que a ilustração é um gênero da pintura. Assim como existe a pintura plenair, assim como existe a pintura de modelos vivos, por exemplo, assim como existe a pintura retrato, assim como existe a pintura de paisagens, por exemplo, existe também a ilustração. A ilustração sempre fez parte da pintura do ocidente, principalmente na pintura ocidental. Mas estabelecendo assim um limite entre a ilustração e a pintura, eu diria que a pintura pode contar uma história ou não. A ilustração sempre conta uma história. A pintura pode ter um objetivo ou não. A ilustração está sempre ligada a um objetivo. E, por outro lado, a ilustração precisa de uma mídia para ser realmente aferida. No caso, a reprodução. A pintura, não. A pintura, você vê essa pintura diretamente na parede. A ilustração, você precisa ver. A verdadeira ilustração é na reprodução, não no original. Esse aqui é um livro Viva Jacaré, que foi escrito pela Cora. No início do livro, por exemplo, quando o jacaré é feliz, as cores são cores bem pastéis, bem alegres. À medida que o jacaré vai crescendo e começa a perseguição ao jacaré, por exemplo, aqui nessa sequência, em que esse coreiro atira no jacaré, eu, então, mudo a cor do livro e faço essa sequência como se fosse de uma panorâmica, né? Aqui é uma página, então passa para essa página aqui em que o jacaré é atingido, né? A partir desse momento em que o jacaré é morto, o estilo do livro muda completamente. As cores pastéis, as cores felizes vão desaparecendo e o próprio grafismo do livro muda também. Aqui são os personagens, assim, como se fossem zumbis, né? Todas as cores que eu utilizei, eu trabalhei com tons de cinza. Elas foram rebaixadas para justamente mostrar essa ligação da palavra com a imagem. À medida que muda a literatura, também muda a imagem. Então, essa chamada coerência da ilustração é muito questionável, porque, à medida que você vai lendo o livro, você vai interpretando esse livro em termos de imagens. Então, nesse caso aqui, que é a sequência final do livro, eu fiz, assim, o personagem com um estilo completamente diferente do início do livro, porque aqui é um outro ambiente e é o momento em que essa mulher aqui, ela pega o sapato de couro de jacaré e joga fora. Então, eu tinha que encontrar um outro desenho, um outro estilo para representar isso. Então, quer dizer, a ilustração, ela é essencialmente contraditória. você não pode ter essa excessiva coerência, porque a coerência está na razão direta da adequação da tua imagem à palavra. Essa relação da palavra com a imagem é que determina se uma ilustração é boa ou não. O Rui, o melhor ilustrador de livros do país. Fica até um pouco exagerado em dizer que é um dos melhores do mundo, mas eu acho que ele não deixa nada a dever para ninguém. Pelo menos, o que eu conheço de livro, que eu vejo de livro que me chega às mãos, eu não vejo nenhum trabalho que seja melhor do que o do Rui. Eu vejo muitos iguais ao do Rui. Eu digo isso porque ele tem um cuidado com o trabalho dele, ele lê a história, ele faz uma pesquisa enorme. Aí, já nem falando do talento que ele tem, porque tem muita gente que tem talento, mas não consegue ilustrar tão bem. O Rui chega porque ele vai muito fundo na história. Ele, na verdade, vira um coautor do livro junto com você. Você não faz um livro e aí, pronto, deu para o ilustrador e o ilustrador faz umas imagens. E no meu processo de trabalho com o Rui, a gente tem feito muita coisa junto assim, de começar a pensar no livro, e a gente pensa junto até. Quer dizer, na verdade, eu começo a escrever já pensando no que é que o Rui vai ilustrar, quais são os desenhos. Há uma coautoria real no livro, que eu acho que vai além da simples ilustração. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tive uma formação muito acadêmica. Comecei a minha vida como pintor. Estudei pintura no Museu de Arte Moderna. Até mais ou menos os 20 anos eu queria ir a ser pintor. Não me passava pela minha cabeça ser um ilustrador, muito menos um designer gráfico. Depois, através do desenho animado, eu comecei a me interessar por ilustração, e então cheguei às artes gráficas via desenho animado. Eu acho que essa formação acadêmica para um artista gráfico é muito importante. A minha passagem pela Escola de Belas Artes, onde eu estudei artes gráficas, por exemplo, e também nesse período eu recebi uma bolsa de estudos e fui para a Hungria e estudei desenho gráfico, desenho animado e ilustração em Budapeste durante seis anos. A partir daí eu viajei, fui para a Itália, trabalhei na Itália e viajei por toda a Europa, vi muita coisa. E todo esse acervo de influências é muito presente no meu trabalho. Por exemplo, a gráfica polonesa, a gráfica tcheca, que eu admiro muito. E até mesmo a pintura. Eu acho que o ilustrador não pode se aventurar à ilustração sem ter antes uma passagem pela pintura. É a pintura que sedimenta profissionalmente o ilustrador e culturalmente também. Tenho, assim, meus grandes mestres, principalmente do pós-Renascimento, os pintores maneiristas, que eu admiro e gosto muito. E também pintores do século XIX, que me influenciaram bastante. Na verdade, eu sou um fruto de diversas influências, de diversas culturas e de diversas passagens que eu tive por alguns países que foram organizando a minha cabeça e foram fazendo a minha maneira de trabalhar. ah, sim! Ah, sim! O Recordaria TV viaja com você pelo mundo da ilustração, através do programa Quarta Especial, exibido pela TVE, em 1991. O tema do programa foi imagem e imaginário em Rui de Oliveira. Ele falou sobre a experiência com cinema e televisão. Aqui, se existe memória, é a fita roda. Antes de você falar, você vê. Então, ver é um ato, é um pensamento. Você não consegue dominar o mundo sem ver. O ato de ver precedeu, em muito tempo na história do homem, o ato de escrever. Então, nesse caso, a imagem facilita a leitura. Quer dizer, existe uma antiga teoria de que o ilustrador estabelece um processo inibitório de leitura. Quer dizer, a criança que vê muita imagem, não lê. Isso, na verdade, é uma falácia, porque, muito ao contrário, a criança que vê imagem, ela tem possibilidade de gostar da palavra. A imagem é um processo para ela gostar da literatura. Ela, através das boas imagens, ela vai conseguir, por exemplo, gostar de pintura, gostar de teatro, gostar de cinema. Inclusive, tentar desvendar aqueles signos das palavras, que são as letras, que, na verdade, é um desenho. Nesse livro aqui da Marcia Peutche, Os Povos da Floresta, eu também explorei essa relação entre a luz e a sombra. Por exemplo, nessa ilustração aqui, que está, essa personagem, está dentro de uma oca. Então, eu fiz ela bastante escura, bastante... Você tem que se deter muito para poder ver todos os detalhes que tem a ilustração. Aqui, por exemplo, é quando ela acorda, é quando ela foge. Então, está mais ou menos assim, digamos, ao meio-dia. Aqui, é uma outra sequência em que, novamente, eu exploro essa questão da luz na ilustração. Não só para criar atrativos, criar a linguagem gráfica do livro, criar o estilo gráfico do livro, mas como também para destacar pequenos detalhes. Por exemplo, nessa ilustração aqui, existem várias leituras paralelas, né? Eu gosto muito de fazer isso para que a criança vá encontrando, numa ilustração, outros elementos de interesse, que não seja só a trama principal. Por exemplo, aqui, um exemplo disso é esse pequeno coati que está aqui. Essa ilustração aqui está ampliada, né? Mas aqui, por exemplo, nessa outra aqui, que está no tamanho original, aqui está o coati, tem um outro macaquinho aqui. Então, essa série de elementos que não participam diretamente da ação é que cria o interesse na ilustração e faz com que a criança, realmente, para cada vez que ela está diante do teu trabalho, ela tem sempre novas motivos de interesse. E por isso, a ilustração é sempre renovada no espírito infantil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O cartaz de cinema, eu vi, Eu vejo assim como se fosse uma capa de livro, né? Tem uma certa ligação entre o cartaz de cinema e a capa de livro. O cartaz, para mim, é um trabalho fascinante, eu gosto muito de fazer cartaz de filmes, porque, primeiro, porque você consegue, no cartaz, trabalhar com o espectador que já viu o filme e aquele que vai ver o filme e aquele que vai ver o filme é um pouco diferente da capa de livro, né? Eu acho que o cartaz, sobre esse ponto de vista, ele é muito mais envolvente do que a capa de livro. A capa de livro é vista, geralmente, no meio de outras capas de livro. Já o cartaz, não. O cartaz é uma peça quase que única. Ele se autojustifica, por exemplo. A capa de livro é vista, geralmente, no meio de outras capas de livro. A apresentação de cinema é outro gênero de trabalho que eu gosto muito de fazer e é um trabalho que possibilita você aplicar no cinema todo o teu acervo como artista gráfico. Eu vejo o cinema como uma espécie de um momento culminante das artes gráficas. É o momento em que você consegue passar a tua experiência, consegue passar a tua vivência como artista através do cinema de quadro a quadro. Eu acho muito importante o cinema e as artes gráficas. E não é à toa que muitos artistas que fazem desenho animado, por exemplo, são também ilustradores, são também diretores de arte. Marmelada de banana, bananata de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do pica-pau amarelo 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 Dentro da TV Globo, eu fiz algumas aberturas e fui chamado depois para fazer a direção de arte da novela Sítio do pica-pau amarelo, que eu considero um dos meus mais importantes trabalhos, até pelo fato de que tanto o Boni quanto o Borjalo acreditaram muito, mesmo numa pessoa sem grande experiência em televisão, em televisão como era na época, para fazer o maior projeto que eles tinham dentro da Globo. E foi um trabalho imenso, porque eu fiz os bonecos, parte deles foram feitos nos Estados Unidos, que não deu muito certo devido ao material americano que não se adaptava ao clima brasileiro. Depois eu voltei para o Brasil, continuei a fazer os bonecos, já com uma tecnologia brasileira, com material brasileiro. Fiz também dentro do pica-pau amarelo as aberturas, vinhetas, o projeto de adereços. Comecei também a fazer o projeto dos bonecos em termos de indústria, a parte téstil, o projeto dos quadrinhos, enfim. Todo o design gráfico da novela eu desenvolvi ao longo de alguns anos. A temática do filme Cristo Procurado é a teologia da libertação. Não assim um filme sobre a teologia da libertação, mas tem o posicionamento da chamada igreja progressista. Eu acho que até que nesse momento em que as ideologias estão se desmoronando em todo o mundo, eu acho importante a espiritualidade do homem, eu acho importante a religião. por isso eu fiz esse filme e eu acho que a mensagem dele é uma mensagem, assim, universal, é uma mensagem de fraternidade entre as pessoas, que é, a meu ver, o que o mundo está precisando e o que o homem está necessitando hoje em dia. Pois é, pessoal, esse foi o Recordar a TV de hoje. Semana que vem tem mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri